O Brasil tem um dos maiores sistemas de saúde do mundo. O SUS foi criado em 1988 e atende atualmente no país mais de 100 milhões de pessoas. Isso sem custo para a população. É também esta capilaridade que o Ministério da Saúde vai utilizar para vacinar a população brasileira contra a Covid-19. Sobre este e outros assuntos, eu converso com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Ministro. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu espero que todos tenham passado o Natal reconfortante com suas famílias. É claro que nós tivemos muitas famílias que choraram suas perdas e, juntos com todos vocês, nós também choramos. E nós estamos focados em salvar vidas. Estamos focados em emprestar o atendimento a todos que precisam e isso é a nossa missão. Desejo também que a virada de ano seja repleta de esperança. Gostaria que todos tivessem a confiança de que nós vacinaremos todos os brasileiros de forma igualitária, de forma proporcional ao número de pessoas por estado e de graça. Confiem nisso, confiem na estrutura do SUS, confiem de que aqui existem pessoas que estão realmente trabalhando dioturnamente para que a gente tenha a vacina distribuída o mais rápido possível e a todos os brasileiros. Bom, esse é o assunto mais importante do momento no Brasil e no mundo e eu queria ver com o senhor o seguinte. Há uma previsão de quando as vacinas começam a ser aplicadas aqui no Brasil, na população, como o senhor apontou e eu também aqui no começo do nosso programa? Sim, a previsão é que agora, em janeiro, mais para o final de janeiro, nós já tenhamos algumas disponibilizações de vacina, algumas em caráteres emergenciais ainda, mas a vacinação com quantidade e os registros necessários para vacinação em massa, a partir de fevereiro, então os números são esses, as previsões são essas, aliás, nós temos contratos firmados aí com 4 a 5 laboratórios e eles vão nos dando toda essa cronologia, atualizando o nosso cronograma, mas o principal número, a principal data é que em janeiro, até o final de janeiro, nós teremos vacinas iniciais, algumas em caráter emergencial e a vacinação em massa já com registro a partir de fevereiro. O senhor comentou recentemente algo como 24 milhões e 700 mil doses em janeiro? É, são previsões. Previsões. Então, o cronograma de distribuição e imunização é um anexo do nosso plano de operacionalização. Não, esse cronograma, ele é mutável, porque você faz a previsão quando contrata, mas às vezes adianta, às vezes atrasa. Aí a gente vai atualizando esse plano, esse cronograma. Então, o cronograma, ele, a principal lógica desse cronograma é que, independentemente da quantidade da vacina, ela será distribuída igualitariamente dentro da proporcionalidade dos estados. Ou seja, todos os estados receberão a vacina simultaneamente, dentro da proporção de população, da proporção dentro dos grupos prioritários. As pessoas, elas vão receber, provavelmente, mais de um tipo de vacina? Sim. Cada laboratório está produzindo um tipo de vacina com uma tecnologia diferente. Como nenhum laboratório conseguia nos dar a quantidade necessária e a tempestividade necessária para todo o país, um país de 210 milhões de habitantes, nós precisamos somar tudo o que nós conseguimos comprar. Então, tem tecnologias diferentes em laboratórios diferentes. Então, nós vamos monitorar todas essas aplicações para que a segunda dose seja dada efetivamente com o mesmo laboratório que aquela pessoa tomou. Isso é um grande processo de controle e monitoramento. Então, provavelmente, quem tomar a vacina de um laboratório vai tomar a segunda dose também daquele laboratório? Tem que tomar. Tem que tomar. Tem que tomar. Até porque são tecnologias diferentes. Agora, todo esse processo envolve um trabalho da Anvisa que vem se desenrolando no decorrer de 2020, um trabalho de validação, de certificação. São três fases. Tem inspeções nas fábricas, nos países originários. Quer dizer, eu acho que é interessante também o senhor falar um pouquinho da complexidade desse processo, para as pessoas entenderem por que o Ministério da Saúde e a Anvisa se preocupam tanto com essa questão. Essa é uma pergunta que permite que a gente faça realmente um sobrevoo em todo o processo. O desenvolvimento de um medicamento ou de um imunizante, que é a vacina, é uma coisa de longo prazo. Não é em oito meses, nove meses, a normalidade para você desenvolver uma vacina ou imunizante. Isso foi acelerado. Mas como funciona? Qual é a lógica? Você tem o objetivo? Você tem que combater um vírus. Combater a Covid-19, o coronavírus. Os laboratórios iniciam usando a sua tecnologia e desenvolvem o imunizante. A primeira etapa é o desenvolvimento do imunizante, em laboratório, em cobaias, etc. Depois que está com esse imunizante desenvolvido, ele tem a autorização, no caso do Brasil, da Anvisa ou de outras agências, para iniciar a fase de testes em humanos. E essas fases são três fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. E elas vão em uma progressividade de números. A fase 1 é com poucas pessoas, um ambiente mais controlado. A fase 2 cresce e a fase 3 tenta abranger a maior quantidade de pessoas e grupos, idosos, jovens, com comorbidade, para poder fechar a fase 3. Quando é concluída a fase 3 e todo esse monitoramento é concluído e a vacina é eficaz e segura, e o laboratório está comprovando isso, ela vai pegar essa documentação toda, o laboratório vai pegar toda a documentação e a comprovação das fases e vai enviar para a agência reguladora, que vai avaliar o processo e vai emitir o registro. Aí sim, a agência reguladora, no caso a Anvisa, ela se posiciona dando segurança e eficácia. Uma vez registrada a vacina, no caso do Brasil, na Anvisa, a gente pode incorporar no SUS, adquirir e distribuir pelo PNI. Esse é o processo. Um processo de vacina normalmente dura de quatro anos em diante, chegando a dez anos. Nós estamos fazendo hoje no mundo esse processo em oito meses, nove meses. Essa velocidade faz com que todas as ações tenham que ser aceleradas. E esse é o grande cuidado que nós temos. Qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a análise da nossa agência reguladora. Sem a análise da agência reguladora, nós não podemos garantir à população a segurança e a eficácia daquela vacina. É essa análise que vai permitir que a população tenha segurança em tomar a vacina. Esse processo como um todo. Sem nenhuma dúvida. Com a pandemia, então vamos compreender, isso é o registro. Isso, uma vez registrada na Anvisa, a vacina, ou produzida no Brasil, ou importada, passando pelos crivos de análise da segurança e eficácia, nós vamos incorporar e distribuir à população. Não é necessário fazer termo de responsabilidade algum. A responsabilidade já está definida quando a Anvisa coloca a segurança e a eficácia. Isso vale tanto para a autorização emergencial quanto definitiva? Não. Isso vale para registro. A autorização emergencial é um dispositivo que foi adotado em alguns países no mundo, Inglaterra, Estados Unidos, e a Anvisa disponibilizou esse procedimento do Brasil. Ele não é um procedimento simples. Mas como funciona? Durante as fases de testes, mesmo sem ter concluído todas as fases de testes, o laboratório solicita a autorização para uso emergencial, ainda sem ter concluído os testes e sem ter verificado todos os efeitos colaterais e riscos que poderiam acontecer em quem tomasse aquela vacina. O que a lei, que já é uma lei antiga, coloca sobre isso? Ninguém pode disponibilizar um medicamento ou imunizante que não esteja comprovadamente testado. Enquanto ele não for comprovadamente testado, é uma experiência ainda. Então, é autorizado que seja disponibilizado em caráter emergencial e todos que estão participando desse processo emergencial precisam se declarar cientes de que estão participando de um processo emergencial e não recebendo uma imunização já garantida e registrada. É somente no caso e neste caso que se coloca o termo de consentimento. A vacinação pode começar por esse caminho no Brasil? Pode. E o que é importante colocar? Faz parte do processo de desenvolvimento da vacina. E dentro dessa autorização emergencial, neste caso, para grupos delimitados, pequena quantidade, com capacidade de monitoramento e todos sendo voluntários e compreendendo os riscos que podem ser expostos, já que a vacina ainda não está registrada. Ministro, a conversa está boa, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Está bem, Paulo. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aqui no Brasil em pauta. Não saia daí. Voltando com o Brasil em pauta, o entrevistado deste programa é o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ministro, antes da gente entrar no plano propriamente dito, que foi apresentado pelo Ministério da Saúde agora neste mês de dezembro, eu queria retomar uma questão que parece uma questão boba, mas é uma questão importante. Onde que as pessoas vão tomar a vacina? Isso aí é uma coisa importante que as pessoas têm de saber, né? Como é que vai ser esse procedimento? Bem, e aí para falar disso eu coloco inicialmente que o Brasil possui já há muitos anos um grande programa nacional de imunização, que é o maior programa de imunização do mundo. Nesse caso não é uma megalomania, é verdade. Ele foi criado em 73. Exatamente, exatamente. Então são 40... Mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E 40 e muitos, né? 47 anos. E ele já é um programa estruturado. Então são 17 vacinas, 16 vacinas já, tipos de vacinas dentro do programa, cada uma com seu plano de operacionalização. E já tem toda essa cadeia de estrutura montada. Desde os primeiros grandes produtores, que basicamente é o Butantã e a Fiocruz, alguns importados. Depois de descentralizado logisticamente até pontos nos estados. Dos estados vão para pontos de distribuição dos municípios. E dos pontos de distribuição dos municípios vão para as salas de vacinação. Que são em torno de 38 mil salas já estruturadas e com equipe capacitada. Então, as salas de vacinação em todos os municípios, onde ocorrem as campanhas de vacinação, que acontecem todos os anos, é onde serão aplicadas as vacinas contra a Covid-19. Nessas mesmas salas. 38 mil salas pelo Brasil. A gente tem tanto a capilaridade do Sistema Único de Saúde, que atende mais de 100 milhões de pessoas no país, quanto o próprio programa, que é um programa reconhecido internacionalmente. Exatamente. E aí eu vou tentar te explicar um pouco sobre como foi feito esse plano. Esse plano, ele é mutável. Ele vai sendo adaptado o tempo todo, com informações novas, com novos laboratórios, com a garantia da entrega daquela vacina, um cronograma que se atualiza. E grupos prioritários que podem ser acrescentados, que não tenham sido. Então, o plano, ele é realmente dinâmico. Esse plano, ele tem a primeira fase, que é o plano macro, que pega todo esse trabalho com laboratórios, grupos prioritários, igualidade, percentuais de vacinação dentro dos meses, logística de distribuição do Ministério para os Estados. Ou dos grandes pontos centrais até os Estados. Os pontos focais dos Estados. Esse é o primeiro plano do plano, é a que foi apresentada. A segunda parte do plano, que está sendo desenvolvida neste momento, é o detalhamento logístico nos Estados, com a participação dos Estados e do Ministério da Saúde, CONAS, que são os conselhos, que é a equipe do CONAS, que são os secretários de Estado de Saúde, mais secretários de Segurança, mais Forças Armadas, todos sentados, fazendo a planejamento logístico, que já existe esse planejamento para outras vacinas. Ele vai ser o quê? Conferido e atualizado. Garantido, porque nós não podemos errar. Então, esse planejamento logístico dos Estados vai nos levar ao terceiro, a terceira fase, que é o planejamento de execução nos municípios, que vai ser dos pontos de distribuição dos municípios até as salas de vacinação. Qual é a periodicidade, quanto vai ficar em cada ponto, que viatura que leva, que distância, equipe, capacitação da equipe que está vacinando, estrutura da sala, se está correta, a parte de frio. Então, tudo isso... Para manter as vacinas. Tudo isso é a terceira fase. Plano geral, macro do Ministério. Plano logístico dos Estados. Plano de execução dos municípios. E aí vem a quarta fase, que é a execução propriamente dita. E essa execução propriamente dita, ela vai começar quando? Quando eu receber o binômio vacina e registro. Ou vacina e autorização emergencial. São, logicamente, execuções distintas, como nós já colocamos aqui. Então, vamos falar da principal ideia. Vacina com registro. Em quantidade para vacinação em massa. Define-se, já está definido os percentuais por Estados, no plano macro. Aquele número vai ser dividido, considerando-se ali os grupos prioritários. Por exemplo, é claro que em alguns locais, além do percentual do Estado, vai ter a quantidade de pessoal de saúde que precisa ser vacinado. Então, é equalizado isso e simultaneamente se distribui as vacinas. Sim, haverá um dia D, o dia de início da vacinação, que ocorrerá simultaneamente em todos os Estados da Federação, de forma igualitária e grátis. Pensando nessas quatro fases do plano, a gente pode dizer que a população em geral, ela estaria compreendida em que momento em 2021 dá para ter já uma ideia disso, ministro? Foi o que eu te falei na pergunta, quando a gente começou a conversar. Os grupos, eles são muito detalhados, são quatro grandes grupos prioritários. E após esses grupos prioritários, que a gente visualiza 30 dias para cada grupo prioritário, a gente começa a vacinar a população dentro das faixas etárias. Nesses 30 dias, seriam as duas doses? As duas doses. A primeira e a segunda? Perfeito. A gente fecharia os primeiros grupos prioritários em 30 dias, o segundo, terceiro e quarto do plano. A partir dali, começa a população que não está incluída em grupos prioritários. Então, três vezes quatro, doze, 120 dias. E a partir dali, a gente já está vacinando com relação à idade. Perfeito. O plano, ele foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, a gente já falou um pouquinho disso. É esse plano global, um plano guarda-chuva, como o senhor falou no lançamento do plano. E são 20 bilhões de reais para a execução do plano e ele envolve várias questões. Eu queria que o senhor especificasse um pouco para a gente. Esses 20 bilhões de reais é a questão da logística, armazenamento, distribuição, compra de vacinas, seringas, toda essa questão? Perfeito. O plano, ele vem suportado pela medida provisória de 20 bilhões. E esses 20 bilhões, eles abrangem todo o processo de vacinação. Insumos, equipamentos, logística, tudo. Ele realmente abrange tudo. Os 20 bilhões são o suficiente para que a gente execute todo o processo dentro do ano de 2021. Ministro, então, falando um pouquinho sobre a questão do plano, que foi um plano elaborado aqui pelo Ministério da Saúde, os estados e os municípios, que são os entes que vão executar o plano, eles estão colaborando? Primeiro, colaboraram na elaboração do plano. E vão colaborar agora para colocar ele em prática? Penso que os estados e municípios são centrais nesse processo. Sim. E aí volta a compreensão da Constituição do SUS. O SUS, ele é... Claro, ele vem com a Constituição de 88 e ele vem, de uma forma clara, desenhado tripartitamente. Então, o SUS tem as execuções do governo federal, do governo do estado e dos municípios. E todas as decisões que envolvem o SUS, elas são pactuadas entre o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Estados, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos Municípios, o CONASEMES. Se reúne, se nós vamos mandar 10 mil reais para o município, ele vai pactuado entre o Ministério, o CONAS e o CONASEMES. Se nós vamos mandar um respirador ou 10 respiradores para um outro hospital, ele vai pactuado pelo Ministério, o CONAS e o CONASEMES. Qual é o objetivo disso? É que as decisões não fiquem apenas com a visão de Brasília. As decisões têm sempre a visão da ponta da linha nos estados e da ponta da ponta da linha nos municípios. Isso tudo é como se constitui o funcionamento do SUS. E sim, os estados e municípios foram representados pelo plano, no plano, pactuando-se as decisões do plano com CONAS e CONASEMES. Isso, plano. Agora, na continuação do plano nos estados, com certeza estará os secretários e os representantes do CONAS, no caso do estado, e os secretários municipais e os representantes do CONASEMES, nos casos dos municípios. É assim que se discute, é assim que se produz planos pactuados e decisões pactuadas. Bom, ministro, infelizmente a gente está encerrando a nossa entrevista, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho em relação à vacina, ela vai ser obrigatória, ela vai ser voluntária. E também eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o Brasil é muito diverso. Você tem diferentes Brasis dentro do Brasil, não sei se a gente pode dizer isso, mas os estados são muito diversos, tem estados mais ricos, estados mais pobres. A gente pode garantir duas coisas. A vacina é voluntária, ela vai ocorrer e ela vai abranger toda a população brasileira? Numa resposta bem direta, a imunização com as vacinas será de forma voluntária e gratuita, disponibilizada nas 38 mil salas de vacinação nos 5.570 municípios do nosso país. Perfeito, ministro. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Eu sei que o senhor teve uma agenda atribulada em 2020, não vai ser diferente em 2021, mas arrumou um espacinho para falar conosco aqui. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Estamos sempre à disposição. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, é só seguir as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. O Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri